Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas Pedindo a Deus, Nosso Senhor, em Suas Chagas dolorosas e gloriosas Que recaia sobre nós, as Suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Fale com os nossos atendentes Nós queremos rezar este Terço e em tantos outros momentos também por você e suas intenções Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico O Senhor das Santas Chagas rezando com fé e profunda confiança em Deus Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia, meu Jesus Nos queridos presentes Cobrindo-nos com o vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai Tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo Vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós Vos suplicamos Amém No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas Desta sexta-feira Nós contemplamos Jesus Numa tristeza mortal É a agonia de Jesus No Getsemane Então Afastou-se uns 30 metros E de joelhos Começou a rezar Pai Se queres Afasta de mim Este cálice Contudo Não se faça a minha vontade Mas a tua Apareceu-lhe um anjo Do céu Que o confortava Tomado de angústia Jesus rezava com mais insistência Seu suor Se tornou como gotas de sangue Que caíam no chão Levantando-se da oração Jesus foi parar junto dos seus discípulos E os encontrou dormindo Vencidos pela tristeza E perguntou-lhes Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem Para não caírem em tentação Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Desta sexta-feira Rezemos por todos aqueles que sofrem Com doenças psíquicas Bipolaridade Ansiedade Angústia Por aqueles que Não encontram remédio Para as suas dores Do espírito Da alma Do psíquico Rezemos nesta intenção Pedindo a libertação Da depressão Da tristeza profunda Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, nesta sexta-feira, somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira. Que em hebraico se diz Gólgota. E aí crucificaram Jesus com outros dois homens, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus carrega a sua cruz e vamos rezar por todos os pais, homens e mulheres, que estão carregando a cruz nas dificuldades da família. Rezemos pelos pais que hoje sofrem na educação dos filhos. Rezemos pelos pais que hoje estão se recomendando as nossas orações para bem conduzirem a sua família e para manterem unidos os familiares no lar. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. No terceiro mistério do Terço das Santas Chaves desta sexta-feira, somos chamados a contemplar a crucificação de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, crucificaram Jesus e os criminosos. Um à direita, outro à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus, fazendo o sorteio. Neste terceiro mistério, qual a sua intenção? Qual o seu calvário hoje? Ligue 0 operadora 41 3221 6060, inclua suas intenções. Aqui, em outros momentos, nós rezaremos por você. Mas de modo particular, rezemos por todas as pessoas e os familiares que sofrem com o alcoolismo. Senhor, é uma doença. Libertai. Libertai o vício do alcoolismo no seio da família. Nesta intenção, no calvário com Jesus, rezemos o terceiro mistério do Terço das Santas Chaves nesta sexta-feira. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, curada de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Deus, Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. No quarto mistério do texto das Santas Chagas desta sexta-feira, contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela, o discípulo que amava disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, vamos neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, nesta sexta-feira, rezar pelos idosos. Rezemos na intenção que sejam respeitados, amados, que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família. Rezemos pelos idosos, criando sensibilidade e maior amor e respeito para com estes homens e mulheres, nossos irmãos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas salvas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta sexta-feira. E no quinto mistério, contemplamos a morte de Jesus na cruz. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então, Jesus deu um forte grito, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo, de fato, esse homem era justo. No quinto mistério, eu sempre gosto de deixar que você, mais uma vez, lembre a sua intenção. No quinto mistério, aquela que está na sua mente, no seu coração. E como intenção geral, rezemos por todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas. Não importa que tipo de droga, liberte o Senhor, liberte o Senhor. É nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue redentor sobre esta causa. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, que bom que você esteve comigo no Terço das Santas Chagas. E eu acredito, realmente acredito, que as graças são derramadas sobre nós. Se você recebeu uma graça, testemunhe, porque graça recebida é graça testemunhada, para edificar a outros. 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, dígito 2. Mas neste mesmo número, 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, você pode se tornar um associado, colaborar com essa obra. Ser um missionário evangelizador. Você acredita? Nos ajude a evangelizar. Vamos juntos permanecer na presença de Jesus, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E agora está reservado o momento, aqui, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, na presença do Santíssimo, para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas. Vamos juntos, lembrar a sua intenção neste novenário. Diga ao Senhor o que tanto você precisa. E se quiser, partilhe conosco. Filhos queridos, fervorosos e confiantes, façamos o quinto dia da nossa novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você que acompanha a Novena das Santas Chagas do Brasil e fora do Brasil através dos aplicativos, divida conosco o testemunho, a graça que você recebeu para que outras pessoas possam ser edificadas. Veja, escute esse testemunho. E eu estava quase morrendo. Eu saía de casa só para fazer minhas comprinhas, que eu tinha comprinhas do dia a dia, chegava em casa, jogava comida para os bichinhos e entrava dentro de casa e não saía mais. Eu não saía nem na rua, nem para fora do portão eu saía, para nada. Era calor de 30 graus, eu estava trancada na chave. E meu filho falou, a mãe, um dia eu vou chegar aqui e vou achar a mãe morta. Porque eu chego aqui e a mãe está trancada. Se eu não conhecesse o programa dele, a experiência de Deus, eu estava morta. Eu não existia mais. Entendeu? Porque eu não saía de casa de jeito nenhum, para lá do lado nenhum. Eu ia para casa do meu filho, que ele me chamava para me cuidar do meu neto lá. Eu ia para lá, levava um radinho, dormia com aquele radinho debaixo do tranceteiro. Graça alcançada, graça testemunhada. Amado povo de Deus, a obra evangelizar é preciso, além da caridade, ela é intercessora. E a devoção das Santas Chagas, Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Petreutina, São José, são nossos intercessores. Por isso, saiba mais, vendo este material. Para tornar cada vez mais conhecida a pessoa de Jesus Cristo, muitos ainda precisam ser alcançados. E essa missão é nossa. Você está pronto? A ação São José Providenciai 2023 te encoraja a contribuir com o crescimento da família evangelizar. Basta indicar três amigos, familiares ou conhecidos com mais de 18 anos que tenham interesse em se tornar associados da obra evangelizar é preciso. Você pode fazer isso de três formas, por meio dos formulários enviados com as edições do Jornal do Evangelizador, pelo site ou pelo telefone 413221 6060. Revista-se de coragem e nos ajude a expandir essa missão evangelizadora. São José Providenciai. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, queridos filhos, que bom que nós celebramos este quinto dia da novena. Você vai desistir? De forma alguma. Vamos insistir. Todos os dias nós estamos aqui. Marque esse horário. É um compromisso com o Senhor das Santas Chagas. Eu os aguardo amanhã. Deus os abençoe.